Eu sei, vocês acharam o survival novo gato, mas ele tem uma coisa que me preocupa e não é o fato que ele roubou o lugar do David e do caba mais sexy do DBD. Eu tô falando das suas perks. No vídeo passado, nós focamos no killer e nas suas vantagens, e não sobrou tempo para avaliar o Vitorino da linguiça toscana. O Vitorino, ele veio com 3 perks semi-polêmicas. A primeira precisa de quase um diploma de engenharia espacial pra entender de prima. Basicamente, depois de fazer um gerador por 8 segundos, você libera uma habilidade da Sakura Cardcaptors, que vai armazenar um token a cada 1,5% de progressão do gerador. Enquanto você armazena energia fazendo um gerador, ele não progride. Porém, ao terminar, você vai poder trocar cada token por 1% de progressão do gem, podendo armazenar até 20% de progressão na sua mão para colocar em qualquer gerador posteriormente. Isso é efetivamente uma das melhores soluções para o trigem que eu já vi. Essa perk oferece uma chance dos survivals que vacilaram por não planejar quais geradores fariam primeiro, o que sempre acontece no survival solo. Então, essa pode ser uma solução para quem for jogar sozinho e sabe que é bem provável do killer forçar a trigem. Mas eu tenho sentimentos mistos sobre essa vantagem devido ao fato de que ela tem dois problemas. Primeiro, ela pune o killer que planejou e executou bem a sua estratégia de trigem, e ela recompensa o time de survival por não pensar em fazer qualquer gerador para no final utilizar essa perk que pode salvar eles. São situações hipotéticas, eu sei. Mas que elas devem ser levadas em consideração também, já que é uma perk que ainda está em teste. E você sabe que isso acontece mais do que deveria. E tem um pessoal que está com medo dessa perk ser utilizada para a Jain Rush. Mas sozinha, na realidade, ela não é eficiente para a Jain Rush. Pois, segundo os meus cálculos, são 27 segundos para carregar essa perk totalmente. E após armazenar e utilizar todos os tokens, você ganha apenas 18 segundos de progresso. Ou seja, você perde 9 segundos se parar para fazer isso no mesmo gerador que você está. Então, como eu falei, a utilidade primária dela vai ser evitar o trigem. Pelo menos é o que eu acho que vai acontecer. E o trigem é o que acontece quando os três últimos geradores estão muito próximos. E isso facilita para o killer defendê-los. Pois é, tá aí caso alguém ainda não saiba. Cair no trigem geralmente é o fim para os sobreviventes e essa perk oferece a solução. O problema, como eu disse antes, é que ainda assim o SWF que jogar com as ventas pode ser recompensado ao utilizar essa perk no final do jogo, mesmo caindo no trigem. E isso não é bom game design. As pessoas podem até gostar, mas ainda assim, quem joga mal não deveria ser recompensado por jogar mal e quem joga bem não deveria ser punido por executar bem o seu plano. Então, para consertar essa perk, ela deveria ser feita para uso no solo e de alguma forma ela deveria perder ainda mais a eficiência caso o sobrevivente esteja em SWF. Mas isso é só uma sugestão. A perk Sabedoria da Névoa mostra a aura do killer cada vez que você acerta um skill check ótima, que é quando você acerta aquela parte escura do teste de perícia. Então, basicamente, essa perk seria o novo gatinho. Utilizando essa perk, você vai poder fazer gerador despreocupado mesmo contra killers furtivos. A comunidade ficou de luto pela perk do gatinho e ele reencarnou através do Vitorino, talvez até mais forte que o original. Essa vantagem, ela tem um design interessante e pode ser utilizada em builds de leitura de aura. Mas alguma coisa me diz que a Behavior está acidentalmente incentivando o Genrush. Pois juntar essas duas perks do Senhor Linguíça com hiperfoco e tocaia pode ser a nova build de Genrush da galerinha do parquinho. Cuidado, Killermans! A próxima perk do Professor Linguíça é o gambito rápido, que se você estiver sendo perseguido pelo killer num raio de 24 metros de um sobrevivente fazendo gerador, isso vai dar pra ele um boost de 8% de velocidade de progressão. TEDx, que já era necessário, agora vai virar perk do jogo. A Behavior foi mais genial que o cara que inventou a pizza, mais genial que as deduções do Sherlock Holmes depois de ver um pontinho branco do lado da boca do Watson e mais genial ainda que o Shrek. Esse deve ser o castelo do Lorde Farquhar. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Na cabeça, chocula, vivem o seu pé! Não, eu retiro o que eu disse. Nada é mais genial que o Shrek. Mas eu acho que você consegue ver um padrão e um problema. Primeiro, como é que um cara que nasceu em 1343 vem pro DBD com perks insináveis de gerador? Será que na Idade Média tinha Telecurso 2000? Brincadeiras à parte, a Behavior está tentando incentivar builds focadas em gerador, pelo visto. Só veio o perk relacionado à Gen e eu tenho medo, pois o Jubileu, digo, o Matheu, está esquisito. Dessas perks novas, eu gostei da última, mas as duas primeiras eu diminuiria a efetividade delas. A substituição do gatinho, eu colocaria um cooldown de 30 segundinhos, talvez. Do jeito que tá, eu não acho que tenha cooldown nenhum. Pois é, e se você acha que o Toscano tem problemas, você não tem ideia como o Cavaleiro passa dele nisso, como eu expliquei no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.